Beleza gente boa, aqui quem fala com vocês é o Oikran para mais um vídeo do canal GTJ Games Goianos, também joga com mais uma sessão calibre 12 Red Dead Redemption 2, se prepare aí que o chumbo vai comer, então vamos embora Let's go, curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho E vem comigo, porque aqui vai sair tiro demais Nós paramos bem no meio da confusão do vídeo passado, agora vamos continuar no meio da confusão Um já se foi para a caixa prego, dois Tem um ali que escondeu atrás da pedra, vou esconder atrás da pedra também né filho Deixa eu ver se eu sou bobo Opa, você foi uma vez um ser humano com cabeça, agora sem cabeça né Opa, é isso que eu dei atrás da pedrinha né Opa, foi simbora o coronel Ah, cabrono Opa, errei Ah, cabrono, na testa Deu um calibrado nessa mira, ficou bem melhor agora Ué, tá pegando aqui na pedra e acertando o cara lá Foi simbora o boicacorda, meu filho O caixão é fechado hein É, acabou Acabou a musiquinha, acabou os inimigos É, é isso aí Então vamos lá atrás do Dutch né O Dutch vazou com Javier, Inferno e Fúria Sabe para onde que o quarto está indo agora, lá para o forte Vamos conversando com o Hércules 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 Para ver o que a gente vai fazer com o resto do pessoal do Pusar Bicho, ele chamou a marinha de Cuba O que que está acontecendo aí filho, peraí, vamos lá né Vamos lá ver o que está acontecendo O que que foi, tem um, ó, tem uma, meia tranca aqui, meia doida Um navio de guerra Cadê o navio? Esse canhão não pega Pega uma carabina com rifle, opa, beleza hein Ah tá bom, tá vindo na praia, tem dois vindo ali, já vai, já faleceu um O outro escondeu, não sei aonde, lá atrás da pedrinha, faleceu dois Eita, o naviozão está atacando, é bomba aqui hein Opa, corre não, corre não, corre não, o inevitável sempre acontece, faleceu três Então vamos lá, vamos empurrar o canhão, porque o doido está meio desesperado, para não acertar o navio né Já vai, calma aí Prontinho, o canhão está em apostos O que que eu vou fazer Ah, eles estão invadindo, invadindo a nossa praia Ih, está subindo, está subindo, está subindo Vamos topar com eles então hein Beleza, vamos topar com eles, vamos topar com eles na escada Vai, vocês pararam aqui, mas vocês é demais mesmo Não, ninguém vai morrer hoje não Oxi Um já foi para a caixa prego Nossa, que que é isso Arthur Nossa, o rombo na cabeça, menino do céu Mais um, mais dois, mais três, o cara vem com os peitão abertos, se me parecendo que é o bichão Vem bichão, vai na faca, você quer me pegar na faca? Tem jeito não filho Temos que ficar juntos, então vamos ficar juntos Cadê vocês Ah, estão aí embaixo Querem pegar o Pulsar, cadê o Pulsar Olha, olha, vocês são corajosos hein Elimine os soldados do Pulsar Nossa, quem jogou essa bomba aí Siga o Hércules e o Dutty Vou pegar só uma munição Ah, deixa eu parar essa outra munição Cuidado com o fogo, o fogo queima Cuidado com o fogo, o fogo queima Barcos Que plano que você tem Que plano que você tem Arthur Instrua o Hércules e o Dutty Aproxime-se do Dutty e do Hércules e segure L2 Para Você vai pela esquerda E o Dutty vai pela direita Já era O naviozão está que está com a bomba Nossa senhora Dessa distância Rapaz Você é B10 Nossa, quem está no canhão Siga o Hércules e o Dutty Para onde vocês vão agora Vai descer mais Já faleceu Já faleceu Acabe com os soldados Restantes Recuperar nossos status Aqui, né Comer um feijãozinho Um pãozinho Nosso deraio está vermelho O Dutty está no double action Só no double action Cadê os caras Cadê os guardas Para eliminar Não estou vendo nenhum Só tem um ali no mapa Não tem mais ninguém O Dutty está aqui atirando na parede Ah, meu Deus do céu Vou te falar Olha lá Dois com a boquinha Já era Tadinho Pronto, tem mais outro Mas parece que está lá Lojão Não era aquilo ali do barquinho Que eu acertei nas costas dele Acabou Acho que foram todos Também acho De volta forte Tem que usar o canhão Então deixa comigo Canhão é comigo mesmo Vamos lá Use o canhão Corre, se não cai uma bomba Na sua cabeça Já era a nossa missão O navio está Está pistola Está pistola Para caramba Deu uma ajuda Para o Dutty Nossa, onde que é isso? Ah, tá Vamos lá Cadê o canhão? Se você é mole Se você não mata ninguém Mirar na linha Mirar na linha d'água Parece que está acertando Não sei Está passando longe Recarregar Não, acho que tem que ser mais para baixo Agora acertei um Acertei outro Acertei outro Acertei outro Acertei três tiro Acertei outro Quatro Cinco Aliás se eu acho Se você passou Passou perto Mas É É É Daí que está Está acertando perto Aqui também Se acertar uma bala Não é só uma Foi Acertei acabou bichão, é nóis fundou o navio vamos sair daqui deixa para fechar o vídeo com chave de ouro depois de detonar com tanta saudade e afundar o navio e usar um canhão, a gente está liberado agora tem que ir atrás do Fussar que ele correu pegar o Fussar, terminar com a guerra deles aqui e partir de novo para os States é uma boa hora para terminar o vídeo um casal de Pessarinhos é e foi né então é isso aí toda paz para vocês, meu muitíssimo obrigado não se esqueça do seu like maroto de se inscrever, de compartilhar de curtir e de ativar o sininho se não tiver ativado se você não recebe a notificação dos novos vídeos até a próxima, valeu e fui um abraço da paz e até a próxima tchau tchau tchau